VAMO LÁ, BALÉ! Declara aí seu amor pelo Senhor Jesus nessa tarde! Versão exclusiva Pelo Dia Tô acordado, procurando por você Pra conversar, pra entender o teu querer Fico ligado o tempo todo pra não vacilar Quero ficar em santidade, quero te agradar Sufocado de amor eu suspiro Ai, ai, sem você eu piro Você é o oxigênio pro meu coração Ai, ai, sem você eu não respiro Eu tô apaixonado Ah, ah, eu tô apaixonado É do dia! Ah, são duas da manhã, ainda não dormi Pensando em você, querendo mais de ti Eu tô apaixonado Ah, ah, eu tô apaixonado Ah, 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 o dia já raiou E eu ainda estou pensando em você Querendo mais de ti Querendo mais de ti Tô acordado, procurando por você Tô acordado procurando por você Pra conversar, pra entender o teu querer Fico ligado o tempo todo pra não vacilar Quero ficar em santidade, quero te agradar Sufocado de amor eu suspiro Ai, ai, sem você eu piro Você é o oxigênio pro meu coração Ai, ai, sem você eu não Eu não respiro, eu tô apaixonado Edição exclusiva Melodia Eu tô apaixonado Ah, são duas da manhã Ainda não dormi Pensando em você Querendo mais de ti Eu tô apaixonado Ah, ah, eu tô apaixonado Ah, 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 o dia já raiou E eu ainda estou Pensando em você Querendo mais de ti Querendo mais de ti Uou, 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 uou Eu tô apaixonado Ah, são duas da manhã Ainda não dormi Pensando em você Querendo mais em ti Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Ah, o dia já raiou E eu ainda estou Pensando em você Querendo mais em ti Querendo mais em ti Eu tô apaixonado Ah, o dia já raiou E eu ainda estou Pensando em você Querendo mais em ti Eu tô apaixonado 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 Eu tô apaixonado